O Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico ou a Autoridade de Região Administrativa Especial Oikusi Ambenu renova o contrato de fornecimento de medicamento para o hospital referal a Raiwa. Presidente da Autoridade de Região Administrativa Especial Oikusi Ambenu, Rogério Tiago de Fatima Lobato, Hatteten, contrato de celebra entre a Autoridade de Raiwa ou INFPM, Batina Rinrua Runlurexinhat, onde ele continua a fornecer produtos medicamentos, mas Raiwa, não é assegura a stock de morro e hospital referal o oikusi. Diretora Executiva do Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico, Brasílio Simão Dias de Jesus, explica, o acordo com o INFPM prepara documentos no processo de aprovisionamento para a Autoridade de Raiwa ou de compras em morro ou sirane ou sandrasic e atina rinrua Runlurexinhat. Entretanto, o acordo com o Saimoruk entre parte do INFPM e a Autoridade de Raiwa se hala revisão e atina não é. A Autoridade de Raiwa se hala um processo de aprovisionamento e preparação, então o INFPM prepara para tudo e depois o INFPM pode fazer o processo de procuramento, pode comprar o Saimoruk e atina não é. Depois, ainda não tem que ser a revisão pela falta do contrato. O INFPM se fornece medicamento para a Autoridade de Raiwa. Antes, o INFPM já contratou a Autoridade de Raiwa quando fornecimento de produtos e medicamentos, Mas o contrato é rematado e a fula em dezembro tem a reunir uma rua no recinto. O seu é assim e o Zidio Nono RTT ali.